Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. O tema do vídeo de hoje são usados da semana e será no mesmo formato da semana passada, tá? Eu sei que às vezes é um pouco ruim, mas eu acho que dá pra ver todos os produtinhos, tá bom? Então vamos começar com os hidratantes. Primeiro eu vou mostrar pra vocês aí o hidratante do Elize tradicional, que eu usei essa semana, o hidratante acetinado, que perfuma e hidrata muito bem. Usei também o meu do Essencial Wood, que é esse do meio aí, que também perfuma muito bem a pele, é um hidratante que pra fazer combinações também é bem difícil, gente, muito difícil mesmo, a não ser com o próprio perfume dele e outro perfuminho que eu usei, depois eu falo qual foi que eu usei. Usei também o meu Ecos Tucumã, que chegou e ficou aqui paradinho e eu resolvi colocar ele pra jogo, tá? Eu quero tá usando o Ecos Tucumã pelo menos todos os dias, ou pela manhã ou pela noite, pra ver se eu consigo alguns resultados, né, que ele fala aí, ele promete uma firmeza na pele, pra depois eu trazer pra vocês se realmente funcionou ou não, tá? Usei também o meu hidratante aí do Nativa Spa, o Diamante, que é um creme acetinado, o meu tá próximo a acabar já, gente, porque eu estou deixando ele no banheiro e tô usando todos os dias, ou à noite, ou ao meio-dia, ou pela manhã, porque ele já tá próximo ao vencimento, então eu quero dar uma acelerada pra não deixar o produto vencer, tá? Usei também o meu nível Flor de Laranjeira, gente, e óleo de abacate. Eu gosto muito desses hidratantes níveis, eles não fazem espuminha, eles não ensabam e hidratam bem legal. Eu quero trazer um vídeo de hidratantes baratinhos que valem a pena para mim, tá? E esse com certeza estará entre esses. Usei também o meu Chardonnay, um óleo em creme da Mahogany. Eu gosto muito dos hidratantes da Mahogany, tanto só os hidratantes como esse óleo em creme, porque a pele absorve bastante. Eu acho que só falta um pouquinho mais de perfumação, porque ele tem um cheirinho bem suave, tá? Então, pelo preço, acho que eles deveriam perfumar mais. Usei também esse Oculte Desodorante Hidratante Perfumado do Humor Offline, né? Que tem uma proposta aí de acalmar mais, de usar a noite pra acalmar. Eu ainda vou trazer as minhas percepções sobre esses produtinhos, então não vou falar muito pra vocês sobre o cheiro, mas usei. Tem uma hidratação legal e o cheiro me remeteu muito a cheiro de perfumes masculinos. Usei também, gente, a minha bruma perfumada, minha bruma hidratante do Love Lily, que eu gosto bastante. Eu já sequei uma bruma dessa e recomprei novamente. Ela é pra aqueles dias que você quer um cheiro bem suavezinho, porque ele tem um cheiro suave e uma hidratação leve, tá? Então, não esperem super hidratação. É como se fosse um cheirinho de body splash ali, que fica na sua pele por um tempo e depois realmente ele some. Então, eu gosto muito de usar pra dormir ou dia que eu não quero sentir, assim, um cheiro muito agressivo. Usei também esse óleo aí do Eliser Blanc, tá? Inclusive, eu já usei bastante. Sequei os outros óleos que eu usei, então eu geralmente não trago os óleos ou produtos que eu seco. Mesmo que eu tenha usado durante a semana, eu deixo pra mostrar só nos acabados, tá? Usei também o meu óleo rosê. Esse óleo aí, que eu tô usando bastante no rosto, vocês sabem. Todos os dias à noite eu uso ele no rosto. E usei também essa geleia de banho corporal aí do Mo Offline, que como eu disse, eu vou trazer um vídeo falando melhor aí sobre esses produtinhos. E pra finalizar aí os hidratantes, eu usei aí esse da linha Todo Dia, o Carambola e Madarina. Mandarina. Eu vou mostrar a misturinha que eu fiz com ele pra vocês, tá? Inclusive, eu vi que outra lindona também fez a mesma misturinha e ela amou. Eu também amei. E usei também esse aflorar aí, é o flor de amêndoas, tá, gente? Que é uma loção hidratante corporal bem perfumadinha, bem gostosa. Ele tem um cheiro amendoado, dá pra fazer várias combinações. Ele é um hidratante perfumado, mas não é super perfumado. Dá pra você usar com vários perfuminhos, tá? Eu acho que ele não tem mais na revista, não tenho muita certeza, mas eu gosto bastante desse hidratante. Ah, gente, e antes de mostrar os perfumes, eu quero mostrar aqui a vocês que eu usei o meu aromatizador de ambientes da Avon de maçã rosa e baunilha e eu amei o cheiro. Inclusive, eu terminei de dar uma limpada assim por cima aqui na casa e dei umas borrifadas dele pela casa e a casa está super perfumada. Ele tem um cheirinho gostoso mesmo, parecendo cheiro de perfume, assim como o do Boticário também, daquela linha aromaterapia. Eu tenho o do... deixa eu pegar aqui... O do... é... Sandal e Fava Tonto, que eu amo também, tem um cheirinho do perfume e eu gosto bastante, porque deixa a casa perfumada durante um bom tempo, tá? Eu gosto de borrifar nos tapetes, é um pouquinho nas poltronas, aí o cheiro fica por mais tempo e está super aprovado. Vamos aos perfumes. Eu usei, gente, esse da La Rive, ele é o Hello Beauty. Eu esqueci agora em qual ele é inspirado, se eu me recordar ou se eu conseguir editar esse vídeo, eu coloco pra vocês em qual importado ele é inspirado, tá? Mas eu usei bem pouquinho, foram duas borrifadinhas só pela tarde, que eu estava afim de sentir um perfuminho mais suave na pele. Usei o meu Rebelly, gente, que é um perfume que eu gosto bastante, ele apareceu aí nos temas dos vídeos, só queria que ele fixasse um pouquinho mais, mas eu vi que aí que ele fixa muito bem na pele de um monte de gente, tá? Então isso é de pele pra pele, é bom que você teste na sua. Usei também o meu English Rose, que também apareceu aí em alguns temas de vídeo, de vídeos, e aí eu vou fazendo tema, gente, aí eu vou recordando de perfumes que eu tenho na coleção e vou usando, por isso que eu gosto muito de fazer vídeos temáticos, porque eu vou me relembrando de perfumes que estão paradinhos, aí eu acabo que vou usando, tá? E esse extremo tem cheiro de pessoa que tá limpa. Usei também, gente, o meu La Flair, esse aí eu fiz a combinação com o hidratante do Eliser tradicional, que eu até fiz essa sugestão no vídeo de ontem, tá? E quando eu sugiro uma misturinha, sabe gente, de hidratante com perfume, eu testo antes, tá? Às vezes eu não consigo testar no corpo todo, mas eu testo na pele, depois eu vou e uso no corpo todo, tá? Mas assim, geralmente eu testo na pele ou no braço, e esse eu usei no corpo todo, e é uma mistura que eu gosto, como eu disse, fica meio ousado, mas eu gosto bastante. O Eliser Susses também usei, e usei com o hidratante do Essencial Wood, que pra mim super combina, tá? Eu já falei que eu acho o Eliser Susses com o Wood mais bem trabalhado, quando eu falo mais bem trabalhado, eu digo menos agressivo do que o Essencial Wood, é que eu amo o Essencial Wood, tá gente? Mas o Eliser Susses eu acho que ele tem uma finesse maior, não sei, ele foi bem mais trabalhado esse Wood aí, eu não acho que ele fica tão invasivo, mas ele sim é um perfume potente, tá? Pra quem tem uma aversão, pra quem tem uma sensibilidade pra nota de Wood, tem que tomar cuidado. Usei também o meu Farway Beyond, ou Beyond, eu, todas as vezes que eu vou fazer um vídeo, eu esqueço de pesquisar antes, a lindona até me deu uma sugestão de eu colocar no Google e ver a tradução, ou a pronúncia, não a tradução, a pronúncia, e eu esqueço, tá? Mas usei, não vou falar muito pra vocês sobre ele, gente, porque eu quero trazer um vídeo falando um pouquinho sobre ele, inclusive eu estou pensando em trazer um vídeo dele e todos da linha Farway, tá? Me digam aí se vocês, o que é que vocês acham, se vocês querem esse vídeo, tá? E é um perfume que eu achei bem interessante, achei que ele tem um pezinho aí, é de um da linha, a saída ficou um pouquinho aqui na minha pele, que me incomodou um pouco, então eu tô assim me adaptando ainda com essa fragrância, mas eu gostei dela, sim, mas eu acho que vai ser um pouco mais difícil pra usar, tá? Usei também o meu gel hit novamente, e eu fiz a misturinha com aquele hidratante do todo dia, é da Natura que eu falei pra vocês, de carambola e mandarina, gente, e que perfeição de misturinha, tá? Ficou perfeita a misturinha, bem frutada, bem gostosa, eu achei que assim, combinou super, tá? E ainda bem que eu tenho dois hidratantes desse, eu não sei se eu já dei um a minha irmã ou ainda tem outro, mas eu acho que eu tenho dois desse, que eu ganhei um e tinha comprado outro, mas eu não me recordo mais se eu já dei ou não. Usei novamente o meu humor online, tá, gente? Eu tava querendo testar melhor pra trazer pra vocês as minhas percepções, a maioria das pessoas disseram que quer sim um vídeo compacto aí com os 10 últimos lançamentos que eu adquiri, e eu falo um pouquinho de cada um. Usei também o meu humor online masculino, tá, gente? Eu quero trazer um pouquinho também das minhas percepções, eles são diferentes, dá pra usar juntos, mas eles têm uma pegadinha mais diferenciada, eu acho que o humor online masculino, ele tem uma pegada mais fresca até do que o próprio humor online, eu sinto uma pegada mais, com um fundo mais amadeirado no feminino do que no masculino, gente, sinceramente, mas eu ainda quero testar mais, e aí essa semana eu acredito que eu já consiga gravar pra vocês o vídeo aí com as minhas percepções resumidas de vários lançamentos que eu tenha adquirido aí durante esses últimos meses. Usei também, gente, esse bonitinho aí da linha Doutor Botica, a Poção da Força, ele também é novinho por aqui, ele tem um cheirinho de uva muito gostosinho, eu gosto de usar pra dormir esses cheirinhos assim mais infantil juvenil, na verdade, acho que ele é infantil mesmo, e é um cheirinho bem gostosinho, só que ele não fixa tanto na pele, né, gente? Porque a proposta dele não é essa, já que é um perfuminho, uma colônia infantil, eu não vou esperar tanto dele, mas tem um cheirinho bem gostosinho de uva, uma uva bem gostosinha assim, bem, é, 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 é mais sintéticazinha, mas nada que incomode e fica super gostosinha, aconchegante pra dormir. Eu gosto muito de usar essa linha, eu tenho do coração e tenho da amizade também, e gosto de usar pra dormir, quer dizer, tinha do coração, porque a minha já secou, e sempre gostei de usar essa linha pra dormir, que eu acho bem aconchegante. E pra finalizar, eu usei o meu Wide Rose, gente, que é um perfume elegante, ele não é um perfume cheguei chegando, né, aquele perfume de presença, que você queira, assim, tomar o ambiente, ele é mais rente à pele, mas tem um cheiro bem sofisticado, é um perfume que dá pra ser assinatura, dá pra você trabalhar, ele é bem versátil, e um perfume bem elegante, como eu falei pra vocês, tá? Usei o meu, inclusive, pra trabalhar, eu acho que super combina, ele tem essa vibe aí de perfumes pra trabalho, de perfumes pra reuniões de negócio, pra um almoço, em qual você não quer muito marcar aquela presença com o seu cheiro, mas que as pessoas vão sim perceber que você está perfumada, tá? Então, gente, esses foram os meus usadinhos, espero que vocês tenham gostado. Próxima semana eu vou tentar trazer no formato normal, da bandejinha lá, bonitinha, tá? Mas eu acho que deu pra vocês verem os produtinhos, qualquer dúvida vocês me perguntem, que eu respondo aí nos comentários, tá? Todo mundo tem uma semana abençoada, muito obrigada a todo mundo que tá chegando, quem já está aqui desde o início, muito obrigada, que o senhor possa abençoar, iluminar a vida de cada um de vocês, seus familiares, e que Deus nos traga muita saúde e paz, não é, gente, que o resto a gente corre atrás. Um beijo e tchau, tchau! E aí E aí